Oi! A edição 2016 do Encontro Regional de Jovens Líderes vai acontecer nos dias 27 e 28 de agosto aqui na cidade de Picada Café. E nós, do grupo escoteiro Araquan, teremos a honra de receber todos vocês aqui na nossa cidade. Se você tem entre 18 e 26 anos de incontestes, não fique fora dessa. As inscrições já estão abertas. As inscrições já estão abertas. Chegar em Picada Café é muito fácil. É uma cidadezinha que costeia a BR-116 e há diversos ônibus vindo da região metropolitana e da Serra. O encontrinho vai ser na Escola Municipal de Ensino Fundamental 25 de Julho, aqui no centro de Picada Café. Pode vir de carro porque tem estacionamento grande. Não precisa trazer barraca porque vai ser acantanamento e traz a máquina de comer. Agora que você já tem praticamente todas as informações sobre o encontrinho, não tem mais porquê não participar. Venha para o encontrinho. Já estamos ansiosos esperando por você.